Lá em Belo Horizonte, onde tem a fábrica e uma rede de lojas, eles arrebentam. E aqui em São Paulo não tá sendo diferente, não. Líder Interiores é uma loja maravilhosa, opção aqui que não falta, viu? Dá uma olhadinha nessa estante. Essa é a Light, saindo 5 parcelas de 304, à vista 1.398. Sofá, então, você tem inúmeras opções. Tem couro, tem mais de 100 opções em revestimento pra você. Agora, cama, por exemplo, essa de casa, ela é a Milênio. Sai 5 parcelas de 166, 762 à vista. E tem muito mais, e se você vier de segunda a sexta, 5% de desconto. Não dá nem pra acreditar, né? Você não pode perder. LAR Center, Interlar, Interlago, 55678484, Líder, vem!